Olá meus queridos amigos, tudo bem pessoal? Excelente tarde para todos vocês. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho, porque está repercutindo muito. O Vladimir Putin fez um discurso no dia de hoje, foram ali um pouco mais de duas horas, um dia após a visita de Joe Biden à Ucrânia. Lembrando que Joe Biden ainda está lá pela Europa. Então as tensões aumentando e Vladimir Putin tomou uma decisão importante e impactante. Resposta da OTAN também já temos e a coisa só vai agravando. Bom, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Está vendo no Facebook? Eu peço a você que aí no Face, clica para seguir a página. Tá bom gente? Estamos crescendo bastante, então clica aí para seguir, compartilhe os vídeos e vamos lá. Vamos lá. Para a informação, só antes deixa eu dar um recado para você. Pessoal, no final desse vídeo aqui, vou trazer um amigo chamado Danilo, tá certo? Você sabia que existe no Brasil uma área que está implorando por profissionais? Então talvez você esteja aí, às vezes sem emprego ou num emprego que você não gosta. Pessoal, a área da perícia que está crescendo demais, só no estado de São Paulo, são mais de cinco casos que ficam parados por falta de perito. Então imagine no Brasil inteiro a grande oportunidade que tem. Renato, como é que eu faço? Você vai entender, no fim desse vídeo aqui, o próprio Danilo que forma peritos, tá bom? Ele vai te dar um recado. Você já vai clicando no link na descrição que eu vou deixar aqui e no primeiro comentário também. Renato, o da descrição não está funcionando o link? Vai no comentário que vai ter o link lá também. Você já vai ter esse direito, olha só, presta atenção, aula gratuita. Isso mesmo, vai começar ali para você poder já aprender o que é essa área da perícia, tá bom? Então no fim desse vídeo, o Danilo vai te dar o recado. Então fica até o final, combinado? Presta atenção no que eu vou te falar. Lá na frente, você vai me agradecer por ter colocado essa oportunidade aqui para vocês nos vídeos no canal. Vocês vão ver. Uma outra questão, sabe quanto custa a hora do perito? Pode chegar até 510 reais. A oportunidade está aí. Então fica até o final desse vídeo. Agora vamos lá. Presta atenção, gente. O que aconteceu hoje? Os Estados Unidos criticam o absurdo discurso nacional de Putin, enquanto ele diz que a Rússia não participará mais do tratado de armas nucleares. Meus amigos, a reação foi imediata, né? Então é ação e reação, ação e reação, dos dois lados, né? O Joe Biden visitou a Ucrânia. Esse discurso de Putin já estava marcado, era muito esperado. Não foi da forma que muitos gostariam. O Putin tentou fazer um discurso mais conservador, né? E atacando bastante o Ocidente, né? E aí já veio a resposta da OTAN, já veio a resposta dos Estados Unidos. O embaixador americano foi convocado lá em Moscou. Então olha como que está. E a grande decisão que foi tomada, que é perigosíssima. O Putin, como está aqui, diz que a Rússia não participará mais do tratado de armas nucleares. Está suspenso. Por enquanto está suspenso. Olha só o ponto que chegamos. Então os Estados Unidos criticaram o que eles chamaram de absurdo, o discurso de Vladimir Putin, no qual ele disse que a Rússia suspenderia sua participação em um importante tratado de armas nucleares. e acusou o Ocidente de iniciar a guerra na Ucrânia. Ele alegou que o Ocidente estava tramando para alcançar poder ilimitado e prometeu sistematicamente continuar com a ofensiva na Ucrânia durante um discurso explosivo no parlamento da Rússia. Ele disse aos legisladores que estavam se dirigindo a eles em um momento que todos sabemos ser um momento difícil e divisor de águas para o nosso país. Um momento de mudanças radicais e irreversíveis em todo o mundo. Os eventos históricos mais importantes que moldarão o futuro do nosso país e do nosso povo. Ele disse. E disse assim, continuou. A responsabilidade por alimentar o conflito ucraniano por sua escalada pelo número de vítimas é totalmente das elites ocidentais. Disse ele. E disse que eles estão tentando colocar uma outra ordem no mundo. Kiev rapidamente revidou com o conselheiro presidencial Mikhailov dizendo que o discurso demonstrava a desesperança da posição de Putin e que ele estava em uma realidade completamente diferente. Então, é lógico. Um lado fala uma coisa, outro fala outra. Sempre buscando fortalecer os seus interesses. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se preparava para fazer um discurso em Varsóvia, o conselheiro de segurança nacional Jake Sullivan disse que há uma espécie de absurdo na noção de que a Rússia estava sob, de alguma forma, de ameaça militar da Ucrânia ou qualquer outro. Ele acrescentou. Esta foi uma guerra de escolha. Putin escolheu combatê-la. Ele poderia ter optado por não fazer. E ele pode escolher, mesmo agora, acabar com isso e ir para casa. Ninguém está atacando a Rússia. Mas o que acontece, pessoal? Aqui é o seguinte. Cada um defendendo seus interesses. A OTAN expandiu e foi se expandindo cada vez mais. E ali foi chegando muito perto. Lá atrás, o próprio Joe Biden, enquanto era senador, ele disse que a única forma de entrar no conflito com a Rússia seria se a OTAN se expandisse e tal. E foi o que aconteceu. Então, ele viu chegando ali a chance da Ucrânia entrar para a OTAN. Ele falou, opa, isso aqui eu não vou deixar acontecer. Vai estar na nossa porta. Aí foi quando ele tomou a decisão de ir à guerra. Bom, o Conselho de Segurança da ONU está preparado para realizar uma reunião sobre as explosões do oleoduto Nord Stream. Então, Moscou está pedindo uma investigação sobre isso. Nós vamos para mais detalhes. Presta atenção no que pode chegar para o mundo. Vocês lembram do Nord Stream 1 e o 2? Eles não explodiram? Veio um jornalista que é jornalista investigativo, vencedor do prêmio Pulitzer. E ele disse o seguinte. Ele disse que os Estados Unidos fizeram um trabalho ali com a CIA e usaram um exercício da OTAN como cobertura para instalar explosivos nos gasodutos. Essa é a versão do jornalista. Carece o quê? Provas. Investigação e provas, né? E aí, meses depois, fizeram a explosão do gasoduto. Na Europa, muitos estão pedindo investigação. A Rússia pede investigação. A China pede investigação, né? E aí, quando saiu tudo isso, começou a aparecer aqueles OVNIs nos Estados Unidos e desviu a atenção muito do que estava ocorrendo. Bom, agora a ONU vai discutir isso, se houve ou não a sabotagem. E Moscou está pedindo o quê? Investigação profunda da situação. O que pode agravar muito, né? Então, ó. Uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a sabotagem no oleoduto Nord Stream está marcada para terça-feira agora. Moscou pediu uma investigação independente sobre os ataques de setembro aos oleodutos que despejaram o gaso no mar Báltico. A reunião está marcada para as 15 horas e deve votar o projeto de resolução russa sobre uma investigação internacional da explosão do oleoduto, de acordo com a agência de notícias estatal russa TASS. O jornalista investigativo Seymour Hersh, que ganhou o prêmio Política em 70, escreveu na semana passada, citando uma fonte não identificada, que mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos destruíram os oleodutos com explosivos por ordem do presidente Joe Biden. A Casa Branca rejeitou as alegações como totalmente falsas e ficção completa. Gente, vamos lá, ninguém é bobo. A Rússia faz esse tipo de trabalho de sabotagem, os Estados Unidos também fazem. As nações têm esses serviços de inteligência, de sabotagem, de falsa bandeira, para um culpar o outro. Isso é uma guerra, que ocorre uma guerra de inteligência principalmente. Então ninguém é bobo. No meio disso tudo que está acontecendo, a quem interessava mais explodir, é você fazer uma eliminatória. A quem interessava mais explodir o gasoduto. Aí fica o seu critério e a resposta. Só levar isso em consideração. Não estou dizendo que ninguém é santo nessa história toda não, viu gente. Vítima disso tudo são o povo. O povo sofre com essas guerras, com essas loucuras. O mundo tem tudo. Historicamente tem tudo para viver em paz. Mas prefere sempre o outro caminho. Devido a pessoas que estão lá em cima, que querem coordenar os rumos que tem a história humana. Mas, pessoal, nós sabemos que, também, historicamente, todos aqueles que tentaram dominar o mundo, que tentaram fazer uma hegemonia do poder, não dura, não dá. Sempre acontece alguma coisa no meio do caminho e cai. Todo império cai. Bom, aí o que a Rússia está prometendo, segundo a inteligência holandesa? A inteligência holandesa afirma que a Rússia está se preparando para atacar oleodutos e gasodutos, cabos submarinos, de internet também, e parques eólicos no Mar do Norte. Então, se isso acontecer, por que aconteceria? Se for verdade, esta é uma série escalada russa. Possivelmente uma resposta a todas as armas enviadas à Ucrânia pela OTAN. Mas, não só isso, por causa, também, dos gasodutos Nord Stream 1 e 2. Então, olha só o ponto que estamos chegando. A Rússia convocou o embaixador dos Estados Unidos em Moscou para falar sobre o curso agressivo de Washington e as explosões do oleoduto Nord Stream. Então, vai chegar a esse ponto. Já chegou, né? Convocou. E tem muita notícia. O Putin diz que a Rússia está suspendendo a participação no novo tratado START, o único grande pacto recente de controle de armas nucleares com os Estados Unidos. Que falamos agora há pouco, já está tomando notícia agora no mundo inteiro. O CNN publicou agora. O Gordon Chang, ele é um grande escritor. Ele escreve muito sobre guerra de tecnologia entre Estados Unidos e China. Escreve muito sobre a China. E ele fala algo, já vem falando algo muito pesado. Ontem ele tuitou falando assim, ó. Orem e orem muito. Estamos vivendo um dos momentos mais perigosos da nossa história. E hoje ele colocou assim, ó. A China está cumprindo sua promessa sem limites de 4 de fevereiro de 2022 para Moscou. Tem fornecido assistência letal para a Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. Mas a administração Biden tem sido muito tímida em impor sanções. Diz aqui, ó. Funcionários dos Estados Unidos alertam que a China pode enviar armas para Moscou após uma reunião contenciosa entre o secretário de Estado Blinken e o principal diplomata da China. Inclusive, um diplomata da China está agora, lá viajou para a Rússia. E eles estão lá, né. Qual foi a resposta da OTAN? Já tem muita coisa rolando. O Jens Stoltenberg, chefe da OTAN, ele diz assim, ó. Está cada vez mais preocupado com que a China armará a Rússia. Pessoal, isso já está acontecendo, né. Estados Unidos, Rússia e China são as três maiores potências nucleares, controlando 94% do estoque total. Putin também suspendeu envolvimento da Rússia no Tratado de Armas Nucleares. E Kiev prometeu punir a Rússia. Aqui o resumo, né. E o que ele falou? O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, alertou que Putin não vai vencer na Ucrânia. Isso mostraria que a agressão funciona e a força é recompensada. Então, eles estão garantindo. E aí, o Jens Stoltenberg, ele pediu que os países da OTAN fortaleçam ainda mais a produção de armamentos, munição, etc. Para poder atender a demanda da Ucrânia. Então, nós estamos chegando a um ponto, pessoal, que pode ser que, muito em breve, a Ucrânia faça ataques lá no território russo. Não é à toa que na Rússia e Moscou já foi colocada, instalada uma defesa antiaérea. Com a Grã-Bretanha prometendo entregar armas de longo alcance para a Ucrânia. Então, a coisa tem aprofundado ali na região, sim. Nessa guerra, ainda sem uma previsão de chegar a um acordo, de chegar a paz, de ter um acordo de paz. Tem um especialista que deu uma entrevista lá ao Daily Mail, que ele deu cinco caminhos possíveis para isso tudo. que seria a Rússia derrotada e um caos global. Um deles seria esse. Outro seria a derrota da Ucrânia. E ele dá mais três situações que podem acabar esse conflito. Mas o mais grave, que ele diz que pode chegar, que é a questão do caos global devido a não chegar. Não ter um tratado de paz, não ter um acordo de paz. Então, é nesse ponto que o mundo está vivendo que o mundo chegou. Que Deus possa segurar a mão do homem, né gente? Porque não é brincadeira o que pode ser feito com essa tal arma nuclear. Deixe a sua opinião, se inscreva aí no canal, ative as notificações que você ajuda demais. E nosso Facebook está crescendo e crescendo muito. Então, se você está assistindo esse vídeo, não clicou aí para seguir ainda, aproveita, siga a página aí, tá? Bom gente, eu vou deixar então como prometido, agora com o Danilo, que é perito e forma peritos. A profissão de 2023, você vai me agradecer. Presta atenção, hein? Você vai me agradecer por isso. Então, ouça agora o nosso amigo Danilo, que tem um grande recado para todos vocês. Um forte abraço, até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui no canal do meu amigo Renato Barros e eu tenho uma grande oportunidade para você. Você sabia que existe uma área no Brasil que está implorando por profissionais agora? Só para você ter uma noção, são mais de 5 mil processos parados por mês por falta desse profissional, desses profissionais. Imagina no Brasil inteiro, tá? Essa é a área da perícia e da investigação. Você sabia que é possível se tornar perito ou investigador sem precisar prestar concurso público? E ainda você ser muito bem remunerado, sabe quanto? 490 reais a hora do perito ou do investigador profissional. Não importa a sua área de atuação, se você é engenheiro, porteiro, segurança, arquiteto, médico, não importa. Eu vou conseguir te mostrar o caminho detalhadamente para você entrar tanto na área da perícia como na área da investigação sem passar por toda essa burocracia. Inclusive, pouco importa a sua idade, tá? Se você está se tornando maior de idade agora ou se você tem mais de 70 anos. Eu tenho um aluno de 16 e um aluno de 71. Vários alunos, obviamente, nesse intervalo de idades. E você também pode ser perito ou investigador sem precisar prestar concurso público e sem ter que ter uma faculdade específica. Tem gente que pensa que tem que ter uma graduação em engenharia, em arquitetura. Não é isso. Não importa a sua área de atuação ou se você não tem uma faculdade específica. Não importa se você é engenheiro, médico. Eu vou estar explicando o passo a passo detalhado para você, inclusive dentro das legislações que você vai aprender comigo na semana da perícia e da investigação. Será um evento 100% online e 100% gratuito. Clica aqui e participa. Te encontro lá.